Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio. Foi mal, mano. Calma, pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca, ó. Mano, eu acho que só tem... Série de Hollywood? Como assim? Ah, não. No Brasil não é, né? No Brasil é tudo meia boca. Mas como seria, tipo, série IML? Dá um exemplo. Tem exemplo? É que assim, você vai trampar com perícia, você vai analisar... Depende do que você vai fazer na área de perícia, né? Mas eu queria trampar com, tipo, mano, ver a cena, analisar de onde a bala entrou, onde a bala saiu, fazer todo o visual do bagulho. Só que eu precisava de mais curso além do de direito. Eu achava que isso era meio que detetive, sei lá, o gol investigador. Porque, pô, rola um crime, o que você faz? Você precisa saber de onde... não sabe quem deu o tiro. Tem que ver de onde veio a bala. Você analisa os fatos, né? Você analisa, é. E aí eu queria trampar com essas paradas. Só que daí, mano, quando eu fui ver que o buraco era muito mais embaixo, eu não tinha feito nem metade do caminho, aí eu falei, pô, maluco... É uma estrada longa, né, Gabi? É, só que eu não parei a faculdade. Eu fui fazendo a faculdade, tipo assim, até um mês antes de vir pra São Paulo. Aí eu virei pros meus pais e falei, pô, recebi uma proposta maneira, vou trampar no Facebook, vou ficar estável. Tô indo pra São Paulo, rapaziada. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Mas eu larguei tudo, eu larguei tudo. Eu larguei a faculdade, eu deixei minha família lá, falei, rapaziada, eu não tenho familiar, não tenho ninguém em São Paulo, mas tô indo. E vim, mano. Mas eu admiro isso aí, acho da hora esse tiro que você dá no escuro. E, querendo ou não, por todos os problemas que o Facebook tinha, ele possibilitou isso pra uma galera. Eu, por mais de tudo que aconteceu, eu não guspo no prato que eu comi durante um tempo bom e comi mais do que vocês até. Eu fiquei dois anos e pouco no Facebook. Nem entra no assunto do Facebook, mas pelo lance dele proporcionar pra você uma independência que deu pra você dar o tiro no que você acreditava, tá ligado? Não, total, porque, mano, se você for preparar pra pensar, o nosso meio não tem estabilidade. Tipo, eu tô trabalhando com isso agora, amanhã eu posso não ter mais. E a gente se preocupa pro caralho, tipo, manter o trampo bem feito e tudo mais. Mas, tipo assim, mano, você nunca sabe o que pode acontecer. E aí, sei lá, viver com essa instabilidade que me dava um aperto. Tipo, eu não sabia se eu ia conseguir ou não. E se desse tudo errado, eu ia voltar pro sul e eu ia estar sem faculdade, porque eu ia ter quitado da faculdade. Eu não ia ter como ajudar meus pais, porque, tipo, eu não sou mais CLT. Eu trampei de CLT há pouco tempo. Fica CLT, foi uma sua burra. Carteira assinada, carteira assinada. Ah, dá. É que nós é cabaço. Também não, também não, também não. Você não tem uma carteira de trabalho? Não, eu nunca trabalhei. Eu também não. Eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei com carteira assinada. Não, eu te entendo. O único trabalho que eu tive, eu já trampei de editor de vídeo, mas pra um brother meu que tinha uma empresa, que fazia, vou casar, ele faz todo o audiovisual da empresa, tá ligado? Aí eu era o editor que fazia cerimônia, essas porra. Esse foi um trampo que eu tinha, mas foi um trampo que ficou um ano e pouco até eu ter banda. E o outro trampo que eu tive foi de trampar no escritório de contabilidade, que meu pai era sócio. Então eu era técnico de TI da escritória. Então tudo que tinha de TI envolvendo, era o que eu resolvia. Caiu a internet? Preciso instalar um programa? Preciso formatar o PC daquela pessoa? Preciso montar um PC pra um funcionário novo? Acaba que eu não fazia tanta coisa, mas era um... Me sentia trabalhando porque eu tinha que entrar às oito e sair no tal horário e tudo mais. Tinha que bater ponto? Então, não tinha que bater ponto por lance que se registrasse eu, ficava mais caro pra empresa. E como eu era filho dos sócios da empresa... Filho do dono? Não, 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 não. O zero chegava na empresa, sou o filho do dono. Não, eu não era filho do dono. Eu era filho de um sócio faixa branca perto do resto da empresa. Mas aí, como tinha amizade e tudo mais, eu acabava que o meu trampo, o meu pai fazia mais por querer que eu fizesse alguma coisa. Ele não obrigou eu, mas ele quase obrigou, vamos dizer assim.